Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer fez uma avaliação dos dois anos de governo, completados em 12 de maio. Ao destacar as políticas públicas implementadas nos últimos 24 meses, nas áreas econômica, de educação, saúde, infraestrutura e social, o presidente disse que o governo foi responsável por colocar o país no rumo certo e que ainda há muito por fazer nos próximos sete meses. Inflação em queda, a menor taxa básica de juros da história, retomada do crescimento do país. Essas são algumas das conquistas apresentadas pelo presidente Michel Temer. No Palácio do Planalto, em reunião com ministros, Temer fez uma avaliação das ações do governo nos últimos dois anos. Na área da economia, destacou que o seu governo conseguiu, por exemplo, melhorar os índices do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Passou de 3,5% negativo para 2,5% positivo neste ano. Sem dúvida, eu creio que todos nós fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho e colocarmos o país no rumo certo. Não são palavras apenas, os fatos comprovam. Como exemplo dos avanços econômicos, o presidente destacou a reação da indústria automobilística, que subiu 25% no ano passado, depois de três anos seguidos de queda. A venda de caminhões chegou a subir 77%. Mais caminhões nas ruas, são mais produtos girando nas cidades e mais riquezas circulando no país. E para alcançar esses resultados e colocar o país nos eixos, as reformas tiveram um papel fundamental, segundo o presidente. Ele destacou a reforma do teto dos gastos públicos e a trabalhista. Empregadores e empregados podem dialogar e encontrar juntos o melhor caminho e as melhores soluções. Isto significa menor número de ações, portanto menor número de litigiosidade social na justiça do trabalho e empregos no Brasil. Outra reforma importante citada pelo presidente foi a do ensino médio, que segundo ele veio para fortalecer a educação brasileira. Quando fui presidente da Câmara em 1997, já se falava em reforma do ensino médio. E só agora, 20 anos depois, conseguimos aprová-la no nosso governo. O presidente Michel Temer também falou da recuperação da Petrobras. A empresa acaba de obter quase 7 bilhões de lucro no primeiro trimestre deste ano. Isso representa uma alta de 56%, a maior desde 2013. O setor de infraestrutura também teve destaque com a retomada das obras paradas em todo o país. Agora, será possível concluir mais de 7 mil obras de pequeno, médio e grande porte que serão entregues até 31 de dezembro deste ano. De uma sala de aula a uma universidade, de uma sala de cirurgia a um pronto-socorro, de uma praça a um metrô, são obras que estão espalhadas por todo o território nacional e terão, naturalmente, impacto direto na vida das pessoas. Em 24 meses de governo, houve recorde na concessão de títulos de propriedades agrárias e urbanas. Só em março deste ano, foram cerca de 100 mil títulos entregues em todo o país, número 10 vezes superior à média anual histórica. Nosso governo trabalha para promover a paz no campo e não conflitos. Nós trabalhamos para garantir a posse da terra aos pequenos produtores rurais, não por armas, mas pela força da lei e pela decisão política e nada mais. Para o presidente, foram dois anos de muita luta, mas também de muitas vitórias. Temer destacou que ainda há muito o que se fazer pelo Brasil nos próximos meses de governo. Se nós fizermos, fizermos em dois anos, tudo isso que nós fizemos, em sete meses, nós podemos fazer pelo menos um terço de tudo aquilo que foi feito nesses dois anos. O chefe de análise de risco da agência de avaliação MUDES para a América Latina afirmou em reportagem publicada no jornal Estado de São Paulo que o presidente Michel Temer colocou em prática reformas essenciais nos dois anos de governo e encaminhou questões microeconômicas. Para a agência, Temer fez mais em dois anos do que muitos presidentes e apresentou avanços em marcos regulatórios, na governança corporativa para estatais, na nova forma de atuação da Petrobras e na reforma trabalhista. Segundo o chefe de análise, o presidente fez isso não apenas porque contou com bons conselheiros, mas porque é um político de operação e sabe lidar com o Congresso. A avaliação do Executivo foi feita em Londres durante um evento promovido pela agência. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal.